Esse vídeo eu trago um dispositivo bem interessante, tá? Eu trago para vocês aqui, esse dispositivo pela conexão USB ligado, conectado aqui na USB de um som, seja um som comum, você pode lançar o áudio que você esteja ouvindo aí de uma música pelo seu celular, pelo smartphone, diretamente para o dispositivo e ser reproduzido no seu som comum. No caso aqui é um microsystem. Então vou mostrar para vocês aqui, é um dispositivo até barato, no Mercado Livre está custando em torno aí de R$ 15,00. Eu só não comprei no Mercado Livre porque o frete para cá, para o meu estado, sai muito caro, tá? E foi comprado aqui na minha cidade por R$ 35,00, apesar de ter sido R$ 35,00, mas ainda saiu mais barato do que comprar no Mercado Livre por causa do frete, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui, basta botar na porta USB, clicar aqui na opção USB do seu som, já acende uma luzinha aqui, tá azul, você vai no seu celular e busca a conexão Bluetooth. Esse dispositivo aqui, parece aqui no Bluetooth BT18, quando estiver conectado, basta botar para reproduzir, ó. Vou aumentar aqui o som um pouco, não vou botar muito alto, senão vai ficar estourando, já tentei gravar aí, fica estourando, mas a qualidade de áudio é muito bom aqui do som. O problema é que o meu microfone com o meu quarto forrado aqui, não fica bacana, tá? Então basta dar play no seu aparelho, tá? Vai dar um bip. E agora começa a reprodução, ó. Vou buscar aqui agora uma outra música. Vou buscar aqui agora uma outra música. Eu vou deixar reproduzindo muito tempo aqui por causa de direitos autorais. Também, se você estiver assistindo algum vídeo no YouTube, dá também para lançar o áudio sem nenhum problema. Que te é reproduzido no seu aparelho, você pode lançar o áudio sem nenhum problema, tá? Botei aqui um trailer de um filme aqui de Paulo, tá? Então, ó. E como você pode observar, Funciona muito bem, tá? Já passei o dia todinho aqui testando e resolvi preparar esse vídeo para trazer aqui para vocês, ok? Eu busquei ver se encontrava no site da China, no site que eu encontrei da Banggood, ele mais estava com o estoque zerado. Então não deu para eu poder disponibilizar o link aí para vocês, tá? Mas você basta fazer uma pesquisa aí, com certeza, talvez, no mercado livre mesmo, o frete seja mais barato para você aí. No meu caso, para o meu estado, estava saindo aí acima de 50 reais. E foi comprado aqui na cidade mesmo, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí para o canal. Se não é inscrito, se inscreva e ative a notificação do YouTube para receber sempre as postagens aqui do canal. Estou sempre buscando alguma novidade para trazer aqui para o canal. Então fiquem com Deus e até a próxima!